Se você entrou nesse vídeo e tá querendo saber mais sobre o OpenPix, você entrou no vídeo certo, pois eu vou te relatar tudinho aí o que é o OpenPix, como funciona, tem muita gente perguntando se realmente ele vale a pena, né, se é confiável e eu vou te explicar principalmente como funciona, que o pessoal aí tem dúvida e te dizer que aplicativos como esse, o OpenPix, já existe em outros países há muito tempo. Lá pessoas estão acostumadas a fazer renda extra com esse tipo de aplicativo. E olha o que eu te falei, né, renda extra. Por que eu tô dizendo isso? Vídeos aí estão dizendo que tu vai ficar rico do dia pra noite com esse tipo de aplicativo. Olha, sinto em dizer, rico não. Agora, tem gente aí dizendo que depende do tempo que tu consegue ficar respondendo, eu já vou te explicar como funciona, consegue sim uma bela renda extra. Só antes de te explicar como realmente funciona o OpenPix, eu quero te dar um alerta importante, tá? É, devido aí ao sucesso que o OpenPix tá fazendo e muita gente tá conseguindo aí uma renda extra e aí uma pessoa vai falando pra outra e tal. O que que acontece? Sites enganosos ficam de olho, né? Querem aproveitar aí a raiva do momento, tirar uma grana e eles falsificam aí, né? Eles copiam a página ali na hora que tu vai pagar. Então, tome cuidado. Tem que ser de link oficial como esse que eu deixei na descrição. Mas esse aplicativo, pessoal, primeiro que eu quero te relatar que ele dá tanto pra Android como pra iOS, tá? Qualquer pessoa pode adquirir e é um aplicativo muito simples, né? Você vai ser pago, tá? Pra responder perguntas. E são perguntas como, ah, deu uma nota de 1 a 5, o que que você achou dessa marca que tá nessa empresa? O que que você achou da mudança de cor do nosso site, né? Eles vão te mandar pesquisas pra saber a opinião do povo. Sabe aquele ditado, a opinião do povo é a voz de Deus? Realmente é isso. Hoje, não precisa mais nem ser grandes empresas que investem nesse aplicativo. Qualquer empresa. Porque quanto mais a empresa sabe que as pessoas querem comprar, mais elas ficam em evidência. Mais elas vão vender, tá entendendo? Então, elas repassam valores, né? Pro aplicativo Opinipix. E o Opinipix repassa pra pessoas comuns como eu e você, tá bom? Eu tenho outra dica importante, né? Muita gente, quando adquire, coloca o e-mail e troca ali o Gmail, e-mail, Outlook, né? Ou antes do arroba, coloca errado e não corrige. Então, corrija corretamente se tu colocou, tá? O teu e-mail certinho. Porque tu precisa que seja o teu e-mail, se tu lembra da tua senha. Se tu não tá usando e-mail no momento, pede de alguém. Mas anote e corrija com a pessoa se tá certo. Isso é muito importante, né? E aí, então, você vai ganhar por quantidade de respostas. Por exemplo, você tá no trabalho, foi no banheiro ligeirinho, em vez de dar uma olhada na rede social, né? Vai ali no Opinipix e dá uma resposta. Veja o que tá ali aguardando. Quando tu não sabe realmente, pula a pergunta. Porque o que precisa pra eles é ser honesto, né? E quando tu não gostou, fale o que foi que não gostou, né? Pra realmente as empresas poderem fazer a diferença, mudar o que fazer. E, de novo, tome cuidado do link que vai adquirir, né? Então, eu deixei o original na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!